Na realidade, não surgiu uma ideia da exposição, porque essas fotos surgiram aleatoriamente na minha vida. Não aleatoriamente, porque elas não são ao acaso, assim, foram muito mais por necessidade de expressão. E aí, cada uma delas tem um tempo da minha vida, então não foi uma criação linear. Mas para elas chegarem aqui surgiram através do edital, do mês da fotografia, e pelo tema eu achei que calhava todas as coisas e tentei juntar algum material que eu tinha e mandei. Nunca fotografei ninguém além de mim. Atualmente eu trabalho com fotografia, faço trabalho no estúdio em Goiânia, mas eu não considero isso um trabalho fotográfico meu. Eu faço isso por necessidade de grana mesmo, para sobreviver no mercado fotográfico, mas o que eu considero como trabalho expressivo e artístico meu é só o que eu faço de mim. Capatazes, eu não me lembro exatamente quando surgiu, às vezes eu tenho alguns insights, mas para mim significa o sentido mesmo do capataz submisso, daquele que serve um senhor, e no meu caso eu sou a senhora de mim mesma, e os capatazes são todas essas mulheres que eu encontro dentro de mim. São todas essas servas que eu obrigo a estar dentro de um quadro. Eu acredito que é fundamental, eu acho que a gente está num período engraçado. Hoje de manhã um cara falou para mim que a matriz do mundo está mudando, que agora a matriz do mundo é feminina. Eu acho que faz muito sentido, porque a sociedade patriarcal vai cada vez mais definhar, eu acredito, por conta de várias contradições. Então, eu acho que é na hora certa, no lugar certo, e ainda bem que eu estou aqui, para poder contribuir com alguma coisa sobre esse material.